E aí galera, beleza? Este é o Falsfiler Fatalis, voltando aqui com o Game of Thrones 4.Apocalypse. Bom galera, vamos fazer as missões circundárias aqui, né, que a gente pegou no final da gameplay anterior. Vamos estar fazendo elas aí, já pra completar mais o game, né, e estar pegando aí mais nível aí no jogo. Vamos pegar aqui, ó, estreito 1.3. Veio com o Jake mesmo, porque o Jake agora tem arma lendária. Agora ele tá boladão. Vamos experimentar a arma lendária dele aí. Bastão lendário. Cara, eu queria que fosse o Sabre de Luz, mas o Sabre de Luz ia ser mais louco. Mas bacana. Ah, como no desenho mostra... Esses daqui, né, então... Deixa eu ver, slow down. Vou pegar esse daqui. Deixa eu ver a missão aqui, deixa eu ver de quem que é. É do... Belly Buster. Ou a missão do Belly Buster. Nessa região aqui. Vamos lá fazer a missão do Belly Buster. 58 de ataque. Tá pomba, mano. 58, mano. 60. Tá uma lasqueira, mano. Tá tirando dano com sua peixe agora, mãe. Verdadeiro estrago. Verdadeiro estrago agora, velho. Tá pomba, mano. Arminha lendária, filha. Arminha lendária. Deixa eu ver. Tem carinha lá atrás? Ih, caramba. Agora tem... Erraram a localização? Nossa, agora ficou boladona, velho. Tome. Tome. Só paulado no cerebelo, velho. Só paulado no cerebelo, velho. Eu vim aqui nesse ginásio. Deixa eu ver se eu vim nessa Dungeon Finder. Eu acho que eu não vi, não, porque não tá marcado. Eu acho que eu não vi nessa Dungeon aqui. Porque senão estaria com uma... Tipo, um buraco de... Fechadura, sabe? Bom, bumerangue. Eu tenho que matar os bichinhos com bumerangue, hein? Ai, ó. Falei que eu não tinha vindo daqui ainda? Labo e print, ó. Mais uma arma do... Do Dirk. Sabia, pô. Porque o cara, mano, não tem um buraco de... De... Fechadura, né? Tá vendo só? Acabamos de achar aqui mais uma arma do Dirk. Do Dirk. Opa, não tô apanhando não, né? Aqui, ó. No 1.3. Distrito 1.3. Tá vendo? Bem aqui, ó. Armas do Dirk. Tem que fazer a lista lá das armas que tem restante, mano. Tá vendo? Chê. O caramba também dá areninha, velho. Ai, caramba, eu tô pensando que é meu sumo. É inimigo, mano. Tá não, é aqui também. Ele tá enganando nós, velho. Vamos lá. O bastãozinho é aqui, fi. Vamos para o Jin, do ginásio daqui. Caramba, cadê esse negócio? Ah, peguei, finalmente. Belly Buster Jin. Olha lá, falha com o Belly Buster. Nossa, para onde eu fui, mano? Nem sei para onde eu fui. Mas tá bom. Vamos procurar um buraco de minhoca. Só queria sair desse terreno, desse lixão aqui. Belly Buster, Belly Buster. Bem-vindo para uma conduzir através do apocalipse. Um buraco de minhoca. Vamos pra cá agora. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Estamos aí com o Jake, finalmente jogando com o Jake, né? Só tô jogando com ele porque a Iron Man dele tá boladona, senão... Joguei com ele no começo, foi a maior treta, mano. Não, jogar com ele é difícil, né? Porque ele ataca muito de perto. Já é difícil. Eu não joguei ainda com o Dirk, mano. Se eu pegar uma lendária do Dirk, eu... Ai, eu jogo... Ué... Por causa dos slimes, né? Os slimes é embaçado. Será que é essa eu tô... Ou é essa daqui? Eu acho que é essa daqui, ó. Será que eu tô passando? Será que eu tô passando? Será que eu terminei essa daqui? Vitória! Vitória de complete! Eu fizemos um desafio aqui. Um desafio aqui. Nem sei se eu tinha terminado ele antes, mas beleza. Vamos lá. Chegamos aqui, ó. Abra a porta. Tá, vou abrir a porta aonde? Abra a porta, mas... Abra a porta, mas não tem... Ah, tá. Ah, tá. Deve ser aqui, ó. Deve ser aqui, será? Ah, é aqui, ó. Olha como engana, mano. Ela se engana, velho. Ela se engana, velho. Abra a porta, abra a porta. Opa, abra a porta. Ah, eu lembro que eu tava tentando Entrar nesse lugar aqui e não tava conseguindo, velho Agora que eu posso entrar Por isso que é importante fazer a missão secundária, ó Tá vendo? Missão secundária Não é de besteira, mano, é pra você completar Mais o mapa, ó Aí, ó Eu tava tentando fazer essa missão faz tempo Pegar esse Esse negocinho aqui, velho Tá vendo só? Ó, completamos Falha com o Cold Blade Agora temos que fazer a missão aqui do Combat Zone Vamos pegar ele, o buraco de minhoca Acho que tem um buraco de minhoca por aqui Só lá, deixa eu ver Não tem Precisamos de um buraco de minhoca Tá vendo só? Missão secundária faz você completar o mapa e abrir portas que antes não dava pra abrir as portas Tô vendo só que jogo, cara Nossa, não vai abrir essa porta Essa daqui é a missão pra depois Ah, danado Galera, já deixou o like? Deixa aquele like Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu Se ainda não é inscrito, beleza? Se é inscrito, nunca recebe notificação Pode tirar o sininho, não tem problema Mas permaneçam inscritos, beleza? Ajuda bastante o canal aí Fechou? Vamos lá completar aí nossa quest Vamos lá por aqui Pra frente Passando Descendo Vai pegar eles, rover O que é isso? Quem é um bom com a charge-attack? Quem é um bom com a charge-attack? Acharse os homens, Rover! Show o que você é feito! O outro bichinho também é aquele ali, velho! Ah! Não consegue passar ali! Falha com o Melvin, completamos a missão do Melvin... Tem pra usar a área aqui, né? Agora a gente tem que falar com o Melvin! Melvin! Opa! Aqui é o que achamos aqui, ó! Revista! Revista bem aqui, ó! Acho que não tinha pego no começo... Achamos uma revista aqui, ó! E assim a gente vai completando o game, ó! Vamos completando o game! O West sem... Tem uma arma que eu tenho que pegar aqui, não é? Tem um West sem front... Ah! Mas depois eu vou fazer a listinha das que faltam! Vou fazer uma listinha das que faltam! Melhor! Um de carrinho que é 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 melhor! Ureca de minhoca! Fiz as 3 questes, é rapidinho! Rápido! um pouquinho as três quests o mel vim o globet vai ter um monte de coisa eu acho e aí eu vou pegar todas as armas todas as armaduras né já para dar um tchan e para dar só as armas lendárias em e aí e aí e aí o outro pila o outro e aí no ritmo, no ritmo quente no ritmo, olha lá um bloco de minhoca aqui olha lá, já fizemos todas vamos lá entregar vamos entregar e vamos ver qual é a nova arma do Dirk a nova arma do Dirk eu acho que não vou conseguir zerar esse jogo ainda ainda hoje não tem muita coisa pra fazer tem mais três chefes mais três telas vai saber o que vai acontecer nas três telas ainda todos tranquilos agora é o Dirk's turn faça um pequeno monstro vamos ver a arma dele aqui ó duzentos e cinquenta o que a gente acha isso nossa uma garra de escorpião de lagosta cara, isso vai me derrubar com esses monstros falou Mr. First oh yeah leveled agora isso é mais escrito 4.3 a lendária dele 3.1 e 4.3 equipamento vamos ver qual equipamento que a gente pegou pegamos todos equipamento lendária 4.4 de fine grounds e aí e aí e aí o o o o o o o o o Boa notícia, irmão. Eu estou aqui para tirar o seu bacon do fogo. E, achem o que? Eu sou extra-crispe. Pega a voz para o chefe. Pegamos um XP bom. Ah, eu até abri um restaurante na praia, na beira da praia. Eu preciso que vocês limpem, assim é front. Nossa, já deu outra missão? Aí sim. Nova quest, olha lá. Vamos falar com o Belly Buster. Traga a quest pra ele. A quest completa. Vamos falar aqui com o nosso amigo das ferramentas. E vamos ganhando XP e ficando mais forte. Quest completa. Não tem mais quests? Parece que não. Tem mais quests. O Belly Buster tem mais quests? Tem mais quests. que não tem mais quests? Qual? Paraman, Protein, Shake. O cara quer proteína, mano. O chefe também quer mais coisas, deixa eu ver. Vamos lá. Flashbacks. Eu acho que agora eu consegui pegar ela. Agora eu consegui pegar ela. As três. Só posso pegar três por vez. Vamos lá, vamos pegar uma. Vou estar fazendo essa daqui. Eu acho que é aqui. Vamos zerando o jogo, aproveitando o máximo dele. Fazendo todas as quests certinho. Porque as coisas secundárias te dão item que você não tinha antes. Entradas que não tinha antes. Então é importante estar fazendo. A missão daqui é a do Belly Buster. Do Shake, né? A do Shake. Às vezes ele falha na pancadinha do bastão. Vou pegar ele, Rover. Nível vinte, nível vinte e um, quase Vamos abrir esse portão lá, open the door Um portão sendo trancado, que eu não conseguia abrir Agora já abri, tá vendo? Ó, pegamos o ingrediente e tem uma maletinha lá atrás que eu não conseguia pegar antes Tá vendo só? Lá, e mais uma maletinha aqui que eu não conseguia pegar antes, ó Ai, que maravilha Beleza, fizemos o Belly Buster Fala com o Belly Buster, agora vamos fazer a do Vamos procurar um buraco de minhoca aqui No comecinho Quase pegando o nível vinte e um Só pauladinha, só pauladinha Troca de minhoca Vamos para a próxima cabecinha Deixa eu ver aqui, né Belly Buster, Belly Buster Bom galera, voltando aqui, né De novo, o jogo voltou para o menu principal lá E eu estou voltando aqui para ele de volta Aproveitei aqui e voltei para casa para marcar os equipamentos que falta Vai estar marcado aqui no papel E vou mostrar continuidade aí Vamos até entregar essas duas missões aqui, ó Vamos até entregar essas duas missões aqui já Já para se livrar Deixa eu ver, eu acho que é dele, eu acho Não, não é dele A dele é a que falta Vamos entregar aqui do Belly Buster Entregamos o Equest dele Ele tem mais uma, vamos pegar Ele é o cara da academia, olha lá Ele quer ficar malhadão Olha lá, nova quest lá Vou pegar uns snakes Vamos entregar aqui a quest do Acho que é sua, né Goblet Eles dão, né É dele mesmo Ah, era totalmente limpa 3 mil de dinheiro E ele tem mais uma Vamos pegar Tá vendo que tá o circulozinho azul ali, ó Com o binóculo Quer dizer que tem quest Eu preciso do jackhammer Um machadinho Um martelo Vá para o sem front Para procurar pelo jackhammer Tá ok 603 mil de dinheiro Tá dando dinheiro pra caramba Também vou precisar de bastante dinheiro, hein Aqui não precisa Agora estamos só com as 3 missões aí, ó Olha lá, procuro o combate de zona em west sem front West sem front Eu tenho uma missão lá Na... da June, né 3.2 Tem uma arma da June lá Acho que eu vou até pra lá primeiro West sem front North sem front Aqui, ó Tem uma... Tem uma arma da June aqui Vamos procurar ela agora A última arma da June Tá aqui nessa região Por isso que eu vou marcar Vamos procurar a arminha dela Talvez seja essa parte que seja trancada Que eu não tenho achado ainda, né Cara, não volta pro começo do jogo não Aí, parece que vai continuar no jogo mesmo Aí, continua Bom Temos uma missão aqui Não é essa Não é essa E também Eu acho que é essa daqui Eu acho que é essa daqui do West sem front É essa daqui mesmo Combate em west sem front Vamos aproveitar aqui E pegar a missão da West sem front Ah, acho que nível máximo é nível 20 Pode ver que não tá aumentando mais o meu nível Paro lá em cima E não diminui mais não E não aumenta mais não Boa Beleza Biz 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 Conte-me o que você quer! On-names! Vá ele, rober! Fica! Quem é um bom jovem que faz ataque de alertas? Um jovem com ataque de alertas? Meu, eu não tô com essa arma lendária que eu não ia passar, não. De jeito nenhum. Caraca, velho. Eu não tô com essa arma sem chance. Caramba, velho. Área limpa. Agora eu sei porque o Joey me pediu pra limpar aqui. Acho que é aqui que ele vai construir a pizzaria dele, né? Olha lá, ó. É aqui mesmo que ele vai construir. Agora tá bonito. Olha com o chefe. Então, eu preciso de um item aqui perto, mano. Que é a arma da June. Vamos procurar, vamos procurar. Deixa eu ver. Aqui pra cima, ó. Tem algum ponto de derrogação. Eu, muito bicho ali, mano. Quem disse que eu não morro nesse jogo? Caramba lendária, hein? Deixa eu ver aí. Eu acho que é por aqui, ó. Achei. Batata, mano. Achei a arma da June. A última arma da June é a última arma dela. Ah, garoto. Olha lá, o nível máximo é 20, ó. Não aumenta mais que isso, não. Então, achamos a última arma da June nesse ponto aqui, galera. Fechou? Deixa eu até... Dar abaixo aqui na nossa lista. Vou encontrar a última porta. Ótima arma dela. Agora podemos seguir. 2.4, 3.1, 3.4, 3.2. Não tem mais, não. Acabou. Então, podemos ir embora daqui. Podemos ir embora. Vou pegar um carrinho. Putz! Pegamos a última arma. Agora, agora é só pegar as e evoluir. Ah, agora é só pegar as e evoluir. Vamos lá, calça. Caça aos tesouros, né? Nossa, a próxima missão vai ser aonde? A última arma do Jake está no Distrito 2.4. Do Pier. Se eu for para lá, eu pego, né? Se eu não for, eu vou depois. Estrela 3.1, Pier. 3.1, tem uma arma do Dirk. E a Manu Dirk aqui. 3.1, Pier. A gente vai ver o que temos aqui perto. Pode estar ali para cima ou ali para baixo. Um dos dois. Vamos dar uma olhada para baixo. Parece que está no Pier. Pode estar por aqui. Pode estar por aqui. Pode estar por aqui. Será que é esse daqui? Não é aqui. Vamos dar uma olhada ali na frente. Talvez seja esse daqui de baixo. É no Pier, né? A gente está no Pier. Aqui, ó. Aqui é o Pier. Vamos ver se é aqui. Também não é aqui. Então, vamos assistir aqui. Há umas aqui perto, mano. Acho que é aquelas lá de cima, lá. O Pier. Acho que é umas lá de cima. Vamos dar uma olhada. Calma aí. Como vai para lá? Como vai para essa parte aqui, mano? Aqui está fechado, certo? Aqui também está fechado. Não tem como passar para lá, mano. Não tem como passar para lá ainda. Opa! Opa! Uma brecha. O bichinho pode passar. Eu não posso. É, não dá para passar por ali, não. Deixa eu ver. Será que é aqui por dentro? Ah, acho que é por aqui, ó. Ah! Olha só, velho. Olha só, por onde a gente tem que passar, mano. Olha só, por onde a gente tem que passar, mano. Talvez seja, por onde a gente tem que passar por aqui. Vamos ver. Vamos ver. Ah, está ali na dungeon, ó. Está aqui na dungeon. Vamos dar uma olhada. Isso que é bom não estar, às vezes, para você não se perder, né? Aproveitar também a missão. Nossa, mano. Já cheguei apanhando, já. Entrei apanhando. Aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Ih, eu já vim aqui, já. Já explorei essa parte aqui. Só que eu acho que não entrei aqui, ó. Vamos ver. Aua! 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 com o chefe. Tem alguma coisa aqui, ó. Tá vendo? Tá falando que tem alguma coisa aqui, só que não... Ué? Vamos ver, tem uma mão aqui pro fundo, né? Será que é essa caixinha aqui? Também não. Tá vendo? Tem uma ali, um ponto de derrubação, só que não... E o peer é aqui, pô. Tá vendo? Tá vendo? Tá aqui dentro, ó. Ah, não entendi, não. Ah, apareceu? E a Whoa? E aí e aí E aí E aí Ahahahah. Olha lá, ó, tá vendo? Não mostra o... Caramba, mano Cadê a arma do Dirk, mano? Ou ele não pega agora, sei lá Olha aquele cara ali O cara é aquele ali, mano O cara é aquele, aquele mergulhador Ué Falando que o jogo é doido, velho Ué 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 I-ya Última tentativa, se não tiver nada aqui eu vou embora Achei Tá apanhando 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 Tchau Tchau Tá apanhando Tchau 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 Nossa missão é lá em cima. Oeste 100 pontos, o Bully Buster. É, nem o ritual nem o máximo mesmo. Ah, não acerta, tá vendo? A gente tem que vir pra cá, ó. Bom, depois eu procuro essa última arma do J.I.I.K. Vamos fazer as missões, né? Deixa isso daí pra pós-game. Pior que eu não uso ele mesmo. Depois eu procuro a... A coisa dele. Porque tá lá. Só que... Não tá dando agora, né? No jogo. 3.2... 3.2 temos o quê? Nada, né? Vamos aqui, ó. 2.3, o Eckfield. 2.3 também não tem nada. Tem 2.4, mas 2.3 não. O Eckfield, o Eckfield. O Eckfield. O Eckfield. Vamos ver... Vamos ver... Acho que ele é no lugar errado. Vou pegar o carro aqui. Vamos ver... Será que é aqui? Vamos ver... Vamos ver se é aqui dentro. Estranho, né? Dentro de um galpão. Ah, aqui dentro, ó. Ciclone 1 e meio. 2.3. Ciclone 1 e meio. Nossa, nem que... Eu nem quebrei aquela entrada ainda? Como assim, gente? Não quebrei aquela entrada? Tá vendo? Eu vou quebrar agora a entrada. Tá vendo? tá legal vou ter que dar a volta aqui santa arminha cara eu peguei eu venho por aqui abre a porta opa ali ó tem um item ali dentro achamos aqui é o item para o belly buster o item para o belly buster belly buster mas como assim eu não quebrei aquela entradinha ainda não vamos lá quebrar vou completar esse mapa aqui bacana bate em tudo bate em tudo Achei em tudo Um atalho aqui, olha. Apenal vai passar, tem que dar uma volta aqui, eu acho. Apenal vai passar, tem que dar uma volta aqui, eu acho. Apenal vai passar, tem que dar uma volta aqui, eu acho. Eu acho que foi onde eu enfrentei o chefe, não foi? Eu acho que ele é onde eu enfrentei o chefe. Em busca das armas perdidas. 2.4 mal perímetro. 2.4 mal perímetro. Tem a última arma do Jake nesse perímetro aqui. Essa daqui tem a última arma do Jake. Vamos ver se a gente acha. 1. Será que é aqui? Não. E aí Se aqui aqui também não Deixa eu ver vai ali lá pra baixo Tem uma ali no fundo Será que é aqui? Tem uma Tem uma dungeon aqui, né? Vamos dar uma olhada De repente esteja aqui, né? A arma dele É bom que a gente... Eu só quero as armas, que é pra deixar no nível máximo King Wershlar Ah não, aqui foi onde crintei o chefe Aqui não tá não, porque aqui foi onde a gente enfrentou o chefe Pode enfrentar o chefinho O chefinho O chefinho Caramba, não tô achando as últimas armas dos caras, mano? Não achei do Jake, não achei do... Não tô achando do Jake Passamos aqui, só faltou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos Deixa eu ver... Tem um ponto por aqui, ó Talvez seja o Jake, vamos ver... Talvez, né? E só talvez... Vamos tocar arma forte, tô matando rapidão Tanto, 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 tanto... Eu acho que tá aqui, hein, galera? Vai tá aqui, hein? Será? Vamos ver... Achamos Achamos Aí, ó Achamos a última arma do Jake Ah, moleque Aff... culturel Aguau 1,2,3,2,5,и. E1,2,3,5,% O 100% Terceitos É só falta Lockdown E5,0,3,0,3,000,3,4.0 Faça ändedirão Aí depois só aumenta o nível Aí já era Só vou ficar completinho Ficar da hora Então achamos a última arma do Jake Nesse ponto aqui Bem no meio do mapa Onde tem a seta Fechou Oh, não tem a scheme bar Aqui eu já peguei provavelmente Ai cara, não tem saída aqui, sério? Ah, vamos lá Vamos sair daqui Vamos pra área do... Daqui, ó Essa daqui é a última área Pra gente fazer a missão Foi aqui que deu pau Que voltou pro menu Vamos ver se vai agora Caramba, Nelson Tá chato, hein, velho 3.3 Não tem nada aqui Eu acho que eu pelei errado Acho que é essa daqui O Jake Hammer Vamos pegar o bonde É que é treta, hein? Não tem nada aqui A sua cabeça Tá ligada O papo É porque não tem nada Não tem nada É que eu não tenho nada Não tem nada Aqui o Lugares, cara. Lugares. O que é que a gente vai lá? O que é que é que é isso? Vamos pegando dinheiro. Estou indo no nível máximo do game. Será que ele está aqui? Será que isso está aqui dentro? O item do Jack... Jack Buster. Jack Buster. Eu acho que está aqui dentro. Hyper-storei já. É, está aqui dentro mesmo, aqui, ó. Achamos! Jack Hammer do Goblet. Vamos aproveitar para pegar a caixinha. Vamos embora. Beleza, finalizamos as três missões secundárias, né? Pegamos aí a arma do Jake. Pegamos a arma da June. Temos duas armas para fazer. A do Jake eu vou procurar depois. É, eu vou ativar esse tele... Eita! Ai, caceta! Tchau! 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 Tá vendo como ele é ruim? Ele mata o cara e fica envenenado ainda. Olha, agora eu só saí correndo. Tchau! 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 Aee! Nosso carrinho! Vamos embora! Ae! É! E aí E aí E aí E aí Da frente maluco da frente E aí E aí E aí E aí Oi caramba E aí 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 Eu acho que eu não consegui não, mas... Não há tempo! Eu chamo Foul! Não há blocos no Apocalypse! Não há blocos no lugar, eu nunca me sonho! Não há blocos no final! Não há blocos no final! Nossa, mano! Já quieto, depois eu tento. Outro hora. Vamos lá, vamos voltar pra casa. Vamos lá, três, tá vendo? Vamos lá. Vamos lá. Aqui, da mesma coisa de gente. Aqui ó. Ah, mulher! Pring. Pring! Pring. Pring-pong. Pring-pong, pring-pong. 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 Todo mundo relaxa! Eu estou aqui para salvar o dia! E é assim que fazemos! Bam! Prontos para ir para o trabalho! Essa coisa acabou de ter um upgrade. Vamos fazer uma corrida! Pegamos todas as armas delas aí, inclusive a lendária aqui ó! A Big Brewster Blaster! Fechou! Vou entregar a missão aqui do Goblet! A 3-House! Vou mudar! A 3-House! Vou mudar! E ele tem missão de novo lá! Vamos pegar! Olha lá! Renovar a 3-House! Eu acho que tem que fazer a missão dele para poder abrir a missão da 3-House! Se afronte e mate o Paxi, zumbis e criaturas! Está vendo só? Não é dele! Eu tenho que entregar mais duas! É do... É do chefe e do carinha aqui né? Obrigado mano! Obrigado! Obrigado mano! Tem mais uma quest! Ele tem mais uma quest! Vamos pegar! Vai! E tem mais uma quest! Vamos pegar! É do que vai pegar! Agora o chefe. Obrigado por fazer isso. Chefe. Pronto. 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 Não precisa de nada por enquanto, então temos a missão aí do ser fronte e do limpar o ginásio. Precisa... Você, mano, precisa de alguma coisa? Não, né? Não. Vamos lá, gente! Eu estou aqui para tirar o seu bacon do fogo. E sabe o que? Eu sou extra-crispe. Beleza, agora temos que ir lá procurar Malondre e Staff of Doom. Mas temos mais duas quests aqui, ó. Beleza, deixa eu ver. Vamos lá fazer essas quests aqui. Vamos lá fazer essas quests aqui. Vamos lá fazer essas quests. Será que é aqui ou será que é aqui? Eu acho que é aqui atrás, hein? Procure Combat Zone. Combat Zone já é uma hora da manhã. Estou na terceira gameplay hoje do dia. Fez a gameplay número 5, a 6 e agora estou terminando a sétima. E eu acho que vai ser mais umas 10 gameplay no máximo aí para finalizar esse jogo, hein? Não, acho que não. É porque eu estou fazendo as missões secundárias agora, né? Ali embaixo agora a missão. Vamos de caranguinho, vamos de caranguinho. 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 O que é isso? Auxa! 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 Os anos de combate. Vamos falar com o Ballie Buster. Definitivamente um bom espaço para treino. O Ballie Buster vai ficar feliz. Cadê meu caranguinho? Na região 2.4 2.4 2.4 já peguei Era a última arma do Jake Vamos voltar lá Vamos fazer outra missão Vamos aqui para o P.E.R Para o P.E.R Vou coxeter e os bichos já vêm mordendo Vou coxeter e os bichos já vêm Quero comida Quero comida Procure o combate zone Lá embaixo 3.4 West Será que tem alguma coisa aqui? 3.4? Tem sim Mais uma arma do Jake Tem uma arma dele por aqui Vamos ver se é ali Opa Tem uma arma do Jake por aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Será que é ali que tem a arma do Jake? Opa Vamos ver Tem que mirar e ficar batendo pra trás Será que o meu dinheiro será o suficiente para evoluir todas as armas e armaduras no máximo? Mano de E aí o que é é é é é ali na frente a e é combate zone combate zone 2 2 2 2 3 6 Tchê, deixa eu pegar aqui as comidinhas Cara, é por aqui, ó Tá vendo? Mostra no mapa que tem uma interrogação Só que não... Onde você chega aqui não tem nada, véi Aqui, ó, deve ser isso aqui, ó Vamos ver, vamos ver, cadê a entrada desse negócio? Cadê a entrada do terreno? Oito inimigos E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó Tá espancando o outro E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó Tem uma tijolada na cabeça ainda 2.4, tem uma arma aqui de... Dos... De aqui, né? E aí, ó Ah, aqui dos monstros falta um. Ah, abre mais um aqui, ó. Ah não, era esse daqui, né? Bestiário. Deixa eu ver, tem um coisa lá na ponta, cara. Eu vou dar uma olhada. Pra ver se a arma do Dirk tá ali. Vamos ver, sai que está dando palada em tudo. Vamos. Aqui no fundo, ó. Cadê? Tá aqui fora? Certo. Certo. Vamos ver. Não é aqui que eu já peguei. Bom, é em alguma dessas interrogações aqui. Será que eu consigo dar a volta aqui? Consigo. Vamos ver. Vamos ir correndo assim, ó. Vamos ir correndo Aqui ó, tá vendo? Ah, aqui ó Talvez seja aqui, né? Que as armas geralmente vêm em dungeon Tem uma arma perdida do D.I.K. Tem duas armas do D.I.K. que faltam ainda Play Nation Play Nation Play Nation Vamos ver se é aqui Não é aqui, que droga, velho Cadê a arma dele? Não é aqui também 2.3.4 aqui, né? Só quero Só quero encontrar elas pra poder evoluir, mano 3.1, 3.4 Este de ser front Este de ser front Aqui mesmo Ah, tem alguma coisa aqui, ó Será que é aqui? Não O gatinho Não é o gatinho Bom, não é ali dentro Vamos continuar subindo E vamos lá pra cima, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Copar Vamos lá Onde são os Light? Ah, não tem passagem C很好 Caramba, aqui já chego não Tem que sair pra cá Pra cá Ah, será que eu não passo por aqui? Vou subir aqui pra cima Só estamos procurando Ah, não está passando, acredito Ah, tem que passar aqui Estou esquivando Será que as caixinhas aqui? Bom, essa caixinha aqui é nova, porém não é ela Mas estou chegando perto Não peguei ela antes Estou chegando perto Aqui, ó Tem uma dungeon aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver, vamos ver Então não tem nada Que negócio é esse? Achei, mano Achei, mano A arma dele, velho Aí, ó Então achamos aí A arma do Dirk Do setor 3.4 Esse aí é fronte Aí, moleque Beleza Só falta 3.1 do Pier A 4.3 da Hunted House A 4.2 da E a do Grinch Da 1.3 E a 4.2 da Fulland Fechou Encontramos a arma do Dirk Olha a pena Essa corrida até aqui Encontrando aí as armas Dos nossos Heróis Do Apocalipse Nossos Heroes Agora podemos ir embora Entrega a quest Agora tem que achar Do Pir E a do Verna Eita Eu tenho que descer lá Mano O que é 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 E aí Fora Maluco Troca de minhoca E aí A gente vai entregar nossa quest E aí E aí E aí E aí Peguei a arma do E aí E aí Pegam duas armas né E aí E aí E lembra voo da molhada Acho que ama do Jeio que uma do Dic Você pegar o dic E aí E aí E aí Todos se sentem! Agora é o Dirtster e um pequeno monstro, mas... O cartão de borracha está terminado! Agora para a acção e aventura! O lance da June vai ser 60 metros desses monstros! Oh, sim! Estou levelado! Agora, isto é mais como isto! Na 4.3 e essa 3.1 no pier que eu tentei achar lá, não achei. Mas vou voltar lá depois, não vou desistir não. Boa notícia, gang! Estou aqui para pegar o seu bacon do fogo! E, achem o que? Eu sou extra-crispe! É, do jeito que eu já completei todas! Beleza, agora temos que entregar missões aqui, entregar as missões... Vou entregar aqui! Será que eu vou ajudar? Eu vou ler a casa da árvore! O que tem mais quests? O que não tem? Esse aqui tem quests? Também não tem! É você que pediu quests? Não! É você que pediu quests? É você que pediu quests? Eu acho que vai dar tempo de fazer! Eu acho que vai dar tempo de fazer! Flow de processor! Processador de comida? Processador de comida? Bom, só ele está pedindo um processador, né? Olha lá! Vou pegar um processador para ele! Puts aqui no pier, mano! O que que dá pau no teleporte, cara? É, ST sem front! É, 3.4! Acho que vai dar tempo de fazer essa missão dele! Procure food processor! Procure food processor! Acho que agora foi! Fez um barulhão de peck! Vamos lá! Deixa eu ver! É lá em cima, velho! Em cima, mano! Tive um barulhão de peck! Tive um barulhão.. Tive um barulhão de peck! 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 Ah, aqui eu já fiz, já, já peguei, pô. Já peguei 3.4, já peguei, já. A gente vê, o negócio chegando. Corre, Jake, corre, Jake. Opa, a minha errada. Opa! Opa! Pisance! Vá, Robber! Cicche-o! Entenda! Esse gar narrative! Esse gar�て com o diveio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É bom que os humilde entrega Ap né O processador pegamos o processador do Bully Buster Vamos lá voltar para entregar para ele O que é isso? 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 Correndo e batendo. Simbora para casa. É, praticamente essa game foi só de quest secundária. Quest secundária e pegar armas. Pra nossa lista. Praticamente estou. Vamos entregar a questzinha. O Belly Buster aqui. Nosso amigo Belly Buster. Quest complete. Ninguém mais tem quest não. Não tem, não tem. Não tem. E não tem. Zeramos as coisas secundárias. Agora vamos fazer a principal lá. Caramba, estava com a arma normal. Caramba, estava com a arma normal. Pessoal com a arma normal. Fechou. 174.356. Bom, beleza. Então é isso aí galera. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo. Deixa aqui. Like. Se inscreva no canal. E até a próxima. Valeu. Fui. Tchau. 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 Obrigado.